Salve rapa, foi mesmo mano, rapaziada, esse vídeo vai ser editar sem nada pro youtube mano, agora são meia noite e pouco, e amanhã eu ia levar meu quadro pra pintar mano, e mano, hoje eu cheguei do curso, fui olhar uns canais que eu sou inscrito ai no youtube, e mano, desanimei na hora rapaziada, desanimei na hora, fui olhar o canal do vini da motorizada, e mano, ele pintou o quadro da mob dele, da cor que eu ia pintar o meu mano, minha mob ia ser a única diferenciada do youtube mano, entendeu, e rapaziada, pra quem não sabe eu ia pintar minha mob, a cor azul do Honda Fit 2018, e mano, é tipo a cor da 160 azul, sabe, só que é um pouquinho mais escuro, e mano, simplesmente ele pintou, galera, ele não me copiou, porque eu não falei a cor aqui, entendeu, não tem como, entendeu, e véi, tô desanimado, eu vou pintar, eu vou pintar de azul, tá, eu vou pintar do azul do Honda Fit, e rapaziada, eu vou, ainda vou diferenciar, vocês vão ver, eu vou, eu vou falar tudo aqui já, pra, porque se acontecer igual, ele copiou, firmeza, bom rapaziada, eu vou pintar da cor do Honda Fit, azul 2018, e vou colocar, é, purpurina, acho que é assim que se chama, é tipo uns glitter, sabe, na pintura, e esse vídeo vai ser a gente, tá, sem nada, beleza, pro youtube, e mano, eu vou fazer essa pintura nela, talvez amanhã, ou quarta, talvez eu tô gravando esse vídeo, já é terça já, que já é meia noite, e mano, tô puto, e eu vou pintar, eu vou mandar cromar as rodas, tá, vou comprar as rodas já, tá, vou colocar as rodas da, da Titan, 125, beleza, e rapaziada, vai chegar um, um negócio novo aí pro motor, firmeza, e aí você, rapaziada, mano, tô, tô chateado, sim, mas a vida é assim, mano, é assim mesmo, acontece, moleque, não me copiou, firmeza, isso aqui é faco todo desanimado, entendeu, mas é isso aí, mano, tamo junto, até o próximo vídeo, deixa o like aí, firmeza, deixa o like, se inscreve aí no canal do Danilo, vai tá aqui na descrição, aí que é da hora, firmeza, e já se inscreve no meu canal aí também, e muito obrigado a todos vocês, é nóis, boa noite a todos, e feliz dia dos namorados, tamo junto, pra nós que tá solteira, tamo junto, cachorro.